E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para trazer mais uma parte da nossa Mariotona, desta vez terminando o Super Mario World. E a gente está aqui no navio afundado. Será que é só isso daqui mesmo? O último mundo? Claro que não, né? A gente já viu ali pelo caminho das estrelas, já vimos pelo dois mundos que tem passagens secretas também que a gente passa pelo último mundo de verdade. Esse navio afundado é meio que uma ponte para a gente chegar até lá, né? Vamos ver como é que vai resolver as coisas aqui. Já fui trollado pelos fantasminhas aqui embaixo do navio. Eita, prela, estou ferrado aqui. Eu vou ter que decorar certinho. Não, pior que não adianta decorar, eles mudam. Achei que eu ia ter que decorar a posição deles, mas eles estão mudando o tempo inteiro. Então, eu tenho que aprichar no dedo aqui. Quase que fui para o saco ali, já perdi todos os meus power-ups. Eu vou ter que decorar. Ela vai ter que decorar o hotel. Assobração de Yoshi Agora vai se aproximar do seu almoço. Toque uma roda! Eu vou ter que decorar o seu almoço. É a queda, eu vou ter que decorar o seu almoço. Outra é a queda, eu vou ter que decorar o seu almoço. Para assustar o seu almoço, é um almoço. Olha o seu almoço. Você pode decorar a sua almoço, pois você já vai ter que decorar o seu almoço. Ação uma brilhada. Tartaruguesas Tartarar ... Tartarar ... Galotto ... Capdoção ... Tartar ... Eu consegui passar agora com aquele cogumelo do começo da fase. Eu lembro que tinha alguma coisa... Ah, ali, perdi. Realmente tinha uma plataforma ali que a gente poderia conseguir alguma coisa, né? Então deixa eu descer girando dessa vez. Isso. Consegui! Consegui! Foi mais fácil do que eu imaginava, viu? Foi mais fácil do que eu imaginava. Pegamos a chave ali. O que que vai acontecer? Dom, 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 dom! Olha, apareceu um negócio, começou a coçar meu nariz, meu olho, tudo aqui. Isso aí. A gente chegou, então, no Vale do Balsa. Vamos entrar aqui. Opa! Olha os bloquinhos me ajudando. Nossa, escapei por um pouco dessa. Por que que eu fiz isso? Opa, opa. Cara, eu lembrava que ia ter fase dessas topeiras aqui, que elas iam enxergar o saco no monte, viu? Eita, e elas agora? Essas topeiras são imortíveis? Aí, 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 aí. Só que a parte de cima delas não machuca. Que é redondinho, macio. Opa, acabei meu microfone. Opa, acabei meu microfone. Acabei meu microfone, que eu vou ter que arrumar e aproveitou até e... O bicho já até me matou ali, né? Tá, a primeira não foi muito feliz. O meu microfone tá sofrendo aqui com a fase, hein? Aí, você já viu... Vai ser complicado mesmo. A gente tem que acertar os caminhos pra... Será que eu consigo matar essas topeiras com os bloquinhos? Vai ter umas... Aqui por baixo, né? Vê. Ah, não vai ter só isso aqui, não, né? Só isso mesmo. Se tiver, é secreto. Tem vários blocos escondidos aqui no jogo que eu não tô pegando, né? Esse bloquinho aqui, ele desaparece. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já vi que não é uma boa estratégia querer carregar esses bloquinhos. Não tem nada lá pra baixo. É, vambora. Vambora, 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 vambora. Agora vai, agora vai, agora vai. Com os Power Apps, o Mario fica até que bem poderoso. Mas contra essas topeiras aí, olha, não tem jeito mesmo. É matar com bloco, que a gente viu. E, o que mais? Estrelinha? Estrelinha provavelmente também mata. Eu vou pular, pulei. Ixi, eu não tenho pena aqui, hein? Entendi. Ah! Se eu tivesse ficado encostado ali, ia dar, hein? Agora vai. Vamos aqui de novo. Estou indo pelo caminho de cima agora. Eu acho que foi aqui que eu morri da primeira vez, né? Por aqui. Estrelinha? Tep. 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 Ah, pra ser que o bicho vai me prender aqui. Tep. Hum, eu vou ter que andar em cima dessa daqui. Tep. 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 1. 2. 2. 3. 5. 5. 6. 7. 8. 11. 12. 12. Pra que isso? Pra que trolar desse jeito? Eu acho que eu consigo subir aqui. Pegando um impulso, dava. Corre já! Oito pulinhos. Pra matar o bicho. E aí. Vamos. Tuk, 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 tuk. Tá no cascudinho, ó. Eu querendo matar o bicho que tá quieto ali. Aí é muita maldade no coração também, né? É, não dá. Ah, é. Eu tenho que jogar. Não era só encostar. Por isso que eu morri naquela hora. Por isso que eu morri naquela hora. Eu tava segurando o bloco, porque normalmente eu tô segurando lá. Se o bicho encosta, ele morre, né? Mas isso que não. A gente tem que jogar. O que é isso? Vamos lá. Olha o Curioso. Olha o Curioso morrendo. Ai, caramba! Deu um lag cerebral aqui e morri. Vamos lá, de novo. Vai lá. Hum, quase, hein? O que vai ter pra cá? Um cano. Ué, mas estava falando que era pra entrar lá embaixo? Quase bônus. Eu morri aquela hora pra pegar a vida que eu não preciso. Que legal. Com o año 2022. Com Lisboa, Oficial de ealo. Com, Lisboa. ligenco.com Corre água! Opa! Se eu apertar o botão, ajuda! Opa! Se eu apertar o botão, ajuda! Opa! Se eu apertar o botão, ajuda! Vamos lá, agora vai! Pior que lá embaixo está cheio dos jogadores de futebol! Ah, é! Eu esqueci de... Apertar os bloquinhos! Olha os jumentos! Não adianta muito! Fazer de novo! Passar a topeira! As topeiras são bem de boas aí, velho! Não estão fazendo mal pra ninguém! Só o nariz delas que são... Não estão fazendo mal pra ninguém! Pão! 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 Tentareia! Eu saquei por cima. Eu vou passar. Antes de descer, 12 dezembro é um dos menos dois passinhos. Apertar a base de um Lela каких-feitos para o primeiro instante de ostracismo. Apenas a base de um Lela deve ser um dos limites. Apenas a base de um Lela vai passar do lado esquerdo. Apenas a base de uma вещando é um dos esforços. Apenas a base de um Lela para o primeiro instante de equilíbrio. Se for mais. Apenas a base de um Lela para o primeiro instante de equilíbrio. É só um Lela para o primeiro instante do Ouro que tem o modelo da Copa. Eu sei que estou mais. Tartaruga Eu não sabia que ele virava malho. Eu ficava feio e ficava assustado, não sei lá, não dava medo. Ah, rapaz, é sério que eu levei do zóio do bicho ali. Aí eu vacilo. É sério mesmo, eu achava mó feio esse... Esses cascos que é a cabeça do mar aqui. Só porque eu carreguei um, agora eu não preciso. Aí eu joguei... Quer ver eu morrer? Quer ver eu morrer? Ela não precisava cair também, né? Rapaz, nossa. Eu tô apanhando mais do que eu achava que apanhava essas fases aqui, viu? Principalmente depois de fazer as especiais. Aí fora casco, vou deixar você aqui. Vou carregar casco não. Eu costumo carregar casco, né? Vem bicho, eu já pulo nele. Isso aqui não tá compensando não. Eu vou pular no giro, que é pra eliminar. Olha só. Um morro. Maledetos. Se o checkpoint tá aqui antes do cano, quer dizer que a gente tem história nessa fase aqui ainda, hein? Hum, agora dá pra voar com o Yoshi aqui. O que é que eu peguei aqui? O que é que eu peguei aqui? Hum, tinha uma capa. Não, não era. Era nessa fase que a gente ia sair voando que nem um doido? Por cima? Não, não é não. Mas eu acabei achando um bloquinho secreto ali, de qualquer forma. Eu acho que eu não consigo correr ali. Eu vou esperar. E... Maciotas. Ali é trap. Eu vou ter que correr aqui. Agora eu corro até a próxima entradinha. Mas quando eu vou achar Yoshi agora pra pegar aquele negócio? Aqui é quando ele descer. Não é quando ele subir. Quando ele descer. Se eu tentar entrar ali, quando ele tá subindo, eu morro. Ah, vai. Ih, isso. Ele tá no buraquinho. Ih, rapaz. Vou ter que correr ali agora. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Uf. Ainda bem que eu não peguei o caminho errado, hein? O galeto aqui. Opa. E agora... Ah, não. Eu vou esperar. Na subida eu vou pro outro buraquinho ali e depois eu vou correr. Vamos jogar safe, né? Opa. E olha, fiz bem, hein? Eu acho que não ia dar tempo de passar tudo isso aqui e não só não. E aqui, hein? Agora, espera. Paciência. Paciência é uma virtude. Uma virtude que eu não tenho. Aí. Agora, louco pro cano. E aí? E aí? E aí? Vai. Ei, 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 ei. Ai, ei, ei. Coqueiro de inferno. Eu ainda falei bem de você ali na outra fase, hein? Vai. E aí? E aí? Se quiser, pode voltar para pegar um Yoshi. E olha, passar a primeira parte ali em cima do Yoshi vai ser meio brabo, viu? Vou ter que pegar um Yoshi para sair voando lá. Vamos pro game aqui. Tá bom. Vamos lá pegar o Yoshi e a gente já volta. Aí. Olha, eu fui lá e peguei a Shazou, né? Logo! 1,Barca ch 28,10 Talvez a passagem secreta esteja em outro canto que eu não me lembro agora php 2,Barca ch 29,1 E aí? Apenas para o seu lado. Só saiu da fase. Só saiu da fase. Não era ali não. Ih, rapaz! Vamos ter que procurar agora, hein? Hmm... 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 Zedou, hein? Zedou, hein? Zedou legal aqui. É. Tem alguma coisa escondida aqui que não é o que a gente quer, né? Ah, certo. Esse bloquinho está aqui. Por quê? Porque se eu entro com o Yoshi nessa sessão, o Yoshi vai morrer. Não dá, né? Porque os espaços são certinhos só para o Mario passar. Se eu estou com o Yoshi, o Yoshi não sobrevive. Então eu tenho que largar ele aqui. Hmm... Eu vou ver se não é antes de chegar aqui, então, já que eu já estou com o Power Up, né? Vou cair aqui mesmo. Aí... Vou procurar voando aqui a fase toda. Se não for, daí a gente volta. Não tem problema não. É. Não é voando em nenhum canto aqui. Tá bom. Não é voando em nenhum canto ali também, né? Que a gente já testou as paredes aqui dos dois lados. Como eu sou teimoso, vou tentar mais uma. Não é voando em nenhum canto aqui dos dois lados. Então eu vou procurar voando ali. Então eu vou procurar voando ali. Vou procurar voando ali então não dá, né? Tá bom. Vamos lá passar essa parte de novo bem atento dessa vez, né? Pra ver se tem alguma coisa pra gente entrar. Algum buraquinho, alguma coisa aí. Alguma coisa aí, sei lá. Olha! Não era nessa parte. Tá tudo retinho aqui mesmo. Deve ser... Por aqui então, né? Olhando... Nada, velho. Eu não consigo voltar aqui agora. Ué! 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 Tá bom. Vamos continuar procurando. Olha, eu procurei em tudo ali. Não era. Então deve ser... Opa! Matei os bichos. Deve ser em algum canto por aqui, viu? Posso não conseguir pular. Deixa eu tentar voar ali do outro lado. Eu consegui. Eu vou ter que pegar o embalo. Ali não dá. Aê! Era aqui, cara. Eu sabia que tinha um lugar no jogo que a gente fazia isso. Sabia, sabia, sabia. Era aqui. Beleza. Deu trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho. Bom, vamos fazer uma fortaleza aqui primeiro. Essa aqui eu acho que tem duas saídas. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Aqui tem um caminho das estrelas aqui ainda, né? A última. A gente não abriu. A gente fez todo o caminho das estrelas, mas não abriu a última aqui. Tá preu. Não esqueça de mexer na cama. Seja um pouco de folha para a boca. Seja um pouco hoje. Mário de dificuldade Seja um pouco mais relaxado. Não, não! Seja um pouco mais alto. Mas não bastante! Ah! Ai! Não, 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 não... Não, 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 não... giей rampa Ah vem! Não! Eu estou perdido com o que eu tenha escrito o pulete no 다음 Bienket session. É muito fácil saída do nesse momento. 1 1 1 21 1 Vou deixar o 1 descober praquoração. Aí eu sou billsar e eu fizer grande energia! Não! Vai! Não! Uh! Uh! Agora vai, hein! Agora vai, agora vai! Tem que ir, vai! Não! Não! Aí! Tem que ser no exato momento que ela for levantar, eu começo a correr. Aí! Isso! Ah! Chafim Lavazaretto, morre logo, por favor, sem me dar stress. Não! Não! Faz parte! Opa! Isso não faz parte! Uh! Ah... 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 Que alívio! Ah... Vamos ver para onde vai este negócio. Agora eu não sei se ele tem duas... Como é que é? Ele vai direto aqui para... Esta casinha... Ah não! Eu estou viajando da fase das estrelas. Fase das estrelas é ali, ó. Hum... Então, eu acho que esta aqui... Eu não lembro. Eu acho que aqui é para ir... É, é, backdoor. Aqui é para ir direto para o Balser. É isso daí. É isso daí. É a porta dos fundos do Balser. Ou culpa, né? Tem gente que fica braba de eu falar Balser. Mas, gente, eu passei eras chamando ele de culpa. Até que tantas, tantas vezes vendo... Não falava nem culpa, falava copa mesmo. Eu não sabia que dois O falavam U. Chamava de copa. E... Hum, essa fase é enjoada. Hum, mas é enjoada. Eu já morri. Se eu não... É, em um desses lugares aqui eu tenho que voar. É voar? Eu acho que dá para voar, não ir para... Comenta, reflexione. Não, não ande a pergunta. Não, não Harbor. Se lavar aesus da bolsa, há um erro aqui. Mas, enfim, eu passei eras chamando ele de coopa. É que tantas vezes vem ver ele chamando ele de balser. Balser, balser. Então, acabei acostumando ele chamar ele de balser também. A A CIDADE DE DEFINITO A A CIDADE DE DEFINITO Agora, o pessoal reclama que eu chamo de Balser e não de culpa. Esse é o que dá o Villa-OT2 nome, né? Mesma coisa que o Eggman e o Robotnik. O que eu faço? Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer isso daqui agora. Eu preciso de pena. Pra voar no mínimo. Opa, opa, opa. Eu consegui até aqui. Ah, é uma saída. Só que essa daqui não é a saída verdadeira. A saída verdadeira é lá na outra sala, lá em cima. Isso eu lembro. Agora, como que chega lá, não lembro. Ou eu tô viajando? Se eu não me engano, tem mais uma aqui, hein? Era isso mesmo? Não, tá muito fácil, gente. Eu vou dar mais uma olhada nessa fase aqui. Não tá com um cara que tem a outra. Bom, vamos ver. Olha, o Paranauê é aqui e com esse esquema eu guio ele movendo a cabeça do Mario. Vou colocar pra cima. É assim que funciona esse negócio, isso. Aí eu tenho que fazer uma escadinha pra passar lá por cima com ele. Só que eu vou precisar de um P. Mas é interessante que parece que era a saída certa ali do outro lado, né? Agora eu tô perdido, confuso, mas é certeza que tem alguma coisa lá. Vale a pena terminar de verificar aí. Vamos ver até onde que eu consigo ir aqui. Consegui ir até uma vida ali no final. Deixa eu ver quantas portas eu consigo passar. Uma, duas, três, quatro. Foi na quarta que eu entrei pra sair da fase? Deixa eu ver. Só. Vamos voltar então. Deixa eu colocar esse P aqui. Opa! Não, tem que apertar o decorrer depois. Isso, vai! Ixi, atrasei já. Não, tem que apertar o decorrer. Não, tem que apertar o decorrer. Acho que dá. Aí, vai, 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 vai. Ah, não peguei a minha vida, mas tá bom. Isso mesmo! Cheguei do outro lado, peguei um P. Eu tinha certeza que tinha lance aqui, porque essa foi uma das que traumatizou minha infância, tá ligado? O que aconteceu? O que aconteceu? É... já estará. É só tentar uma vez por rodada. Então eu não entro de novo... Vamos lá de novo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Fortaleza Nessem exercício, o vosso mal é bom. Essa pace. Você está caindo na sua cabeça. Eu acho que o Yoshi está voando uma beleza. Aí eu vou ensinar como o Yoshi está direto! Você pode me encher eles voando um pouco mais de tempo. Temos o tempo de você entrar no começo. Aqui está a bola. Um pouco de pulseira, sha-s鐵,ôngimpa resse. Aqui está no... Aqui está o trabalho doorkai com o botão de rádio. Você pode me juntar com o botão de rádio? Aqui está o trabalho doorkai com o botão de rádio, e aqui está a bola do ar. Desenvolve-se ao어요. Aqui está o trabalho doorkai com o botão de rádio, e aí tá o trabalho doorkai. Eu vou ganhar o peito de um minuto Não se esqueça de fazer isso. Eu envelheço comigo. Não se esqueça disso. Se você vai lá cantar as minhas de novoesteras Estrela Encontrou Acontece 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 ジター Acontece Za ... Tenta Cabeça 1, 2, 1, 2. O que é isso? Agora, coloque direcional para o lado para entrar aqui. Ah, lalaiê! Estou confundindo. Aqui é para cair e depois pular. Vai, cai... Aí, pula. Isso! Agora, vamos direitinho. Isso! Isso! Muito bem, muito bem. Temos aqui uma pena. Sempre que eu fico me matando, vem gente falando... Você vê um beirão mentiroso. Fala que jogou esses jogos quando era pequeno, quando era criança, mas nem lembra as passagens secretas. Não lembra dos inimigos, não lembra de nada. Gente, eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Às vezes eu esqueço até o nome do meu filho, por isso que eu chamo ele de guri, que é para não passar vergonha. Não, isso não é mentira. Não é para tanto também. Mas, realmente, eu não lembro. Não lembro de tudo, não. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Quem tem que ir para não passar a passagem. Mas, assim, a gente vai iniciar as passagens secretas. Não lembro. Um, do tipo de passagem! Se a gente for cair, a gente pode jogar o Yoshi no buraco. Por que não? Ah, não. Tenho que deixar o Yoshi aqui. Poxa, sacanagem. E não vai dar pra pegar a outra ainda. Tá bom? Não queria mesmo. Vai dar vida. Tá bom. Aí, quase que eu morri nesse finalzinho. Abertura CASTELO NÚMERO 7 7 O COMPETE Música 1 Música 1 3 4 1 6 10 Tá bom, eu vou achar... Tá bom... Nungo, tiny O que é isso? Aqui temos uma passagem secreta! Eu vou também! O que eu estou? O que você está fazendo? Não! Ah! Não! Ah... Ah... Vamos lá, bruxa lazarenta. O que você está fazendo? A Cidade de Alegria. O que eu estou fazendo? Não vou matar ela. Não precisa dela para abrir o caminho. Se eu tivesse pena ainda, eu poderia... Vou mandar ela para os canecos, mas não tem... Olha eu morrendo para pegar o cogumelo. Não, só perdi o cogumelo. Hum, mas ela precisa praga. Parece bem onde eu tenho que pular, viu? Hum, bruxa do inferno. Vem, desgraça. Cadê ela? Hum, bruxa do inferno. É uma bruxa burra mesmo. Hum, bruxa do inferno. Hum, bruxa do inferno. Hum, bruxa do inferno. Hum, bruxa do inferno. Morre! O que é que eu tenho que fazer? Oh, meu microfone está com problemas de... Eu quase falei besteira. Hum, hum. Pra se manter reto aqui. Não me esqueça. O que é que eu tenho de ver? Eu não me esqueço. Não, não me esqueça. Não me esqueça. O que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não me esqueça. Não me esqueça. Não vou deixar essa porcaria aqui. Esperando a boa vontade da bruxa acertar o lugar certo. Olha que desgrama! Isso! Mano, o tempo, sua pinóia! Ah, dane-se! Morre! Vamos! Nossa, falta morrer para o chefe. Se eu chegar nele, né? 76 segundos. Eu tenho que dar Pinote aqui. Agora é por causa da desgrama. Ah... Bom, do lado do bom é que eu não vou precisar de Pinote agora. Isso, desgraminha. É rápido, é direito. Ah, veio outro! Não vi! Ah! Essa é a outra! Uh, uh, uh! Parece que ela está jogando um sapo na gente. Obrigado! Vamos tentar jogar ele rápido aqui. Ui, ui, ui. Você também está mais espertinho. Ah, não. Morri. Morri. Tem que fazer tudo de novo. Ai, ai, ai. Olha lá. 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 Os blocos que andam. Ai, ai, ai. É hoje que eu não termino isso. Sim. Opa, quase. Vamos lá. Chefinho de novo. Comecei bem. Comecei bem pra galera. Ele está bem mais esperto aqui. Nossa, o que é isso? Vai, cai, 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 cai. Aê. 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 Esse episódio e o meu braço aqui de segurar microfone fica caindo, isso que dá pra porcaria do Mercado Livre, né? Mas vamo que vamo. Mario derrotou o Larry Koopa no castelo número 7. Todos os castelos que sobraram... Tudo que resta é o castelo do Balser, onde está a princesa Toodstool. Onde a princesa Toodstool está cativa? Mario pode resgatar a princesa e restaurar a paz da Ilha Dinossauro? O que é o Dinossauro? O que é o Dinossauro? O Dinossauro é bom. Vamos lá. O Dinossauro é bom. O Dinossauro é bom. Quatro... Quatro... Era na quatro? É um labirinto básico aqui, né? Tem que saber as sequências, se não me engano. É na quatro ou a segunda não lembro. Onde a princesa Toodstool é bom? Então? Acho que essa aqui é essa aqui mesmo. A princesa Toodstool é bom! Qual a princesa Toodstool é bom? Aquequeira Não, 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 não. Desculpa, Link mecânico, Balser, dando uma de Robotnik, fazendo máquinas para derrotar o armário. O Kupa colocou um globo de luz ali para iluminar o cabaré dele. Chegou o Homem! O Homem! Oh, não é? Deu nenhum lado. Que bom! O Homem! Aperte de novo Por que as pessoas caírem para dar um lettão? Esse lance pode ter um doutor, pra ajudar a tirar o seu leitão. Se não for, a perte de novo Aperte de novo Aperte de novo Você mora por que ela precisava dar um doutor? Jogou o guapo A Apoio Um fogo melhinho para a gente. Não fica só enchendo o saco. Lá vai um bolão. Ele vem agora. Bolão. Jogou os bichinhos. Jogou os bichinhos, por favor. Jogou os bichinhos, por favor. Obrigado. Acertou? Não. Os bichinhos por favor. Vou jogar esse bichinho aqui para cá, que o bósser provavelmente vai matar ele. O espantal e a gente vai morrer agora... O espantal e a gente vai morrer a sua mão! O espantal e a gente vai morrer... Um fico tinha um porco de cerca. Aqui. Eu acessarei o arco. Eu acessarei o arco de cerca. Aí, você está aqui o arco. Eu acessarei o que eu acessarei o arco. A gente vai. Opa! Aaaaah! Opa! Ah! Eu não acredito que morriu por esse bichinho ainda! Puts... Que frustrante! Vamos lá. Cheguei maquinado agora. Mini capa aqui. Não adianta alguma coisa, mas é uma vida extra. E agora vai, hein? Muito bem. Aproveitar o bichinho de uma hora pra outra. Isso é muito bom. Por aqui! VTURE PEDRO VTURE PEDRO Ah, um jumento. Olha eu fazendo burrice aqui. Tem uma. Só não ser burro que a gente consegue. Força time B. Aê! Chora, florzinha! É! Aventura do Mario acabou. Mário... A Princesa Yoshi... E seus amiguinhos estão voltando... Estão indo de férias. Estão saindo para férias. Mário vai sair de férias com a Princesa, hein? Oh, subiu de nível aí, hein, Mário? Olha só! Olha os fogos de artifício mostrando aí, ó... A explosão de alegria do Mário! É mesmo, né? A gente tá lá no vale do... Culpa! Quem que tá soltando esses fogos de artifício cheio de coraçãozinho aí? Hahaha! Tá bom, né? Então tá aí! Super Mario World! Tem mais uma coisinha pra gente fazer aí, hein? E, cara, eu adoro esse jogo... Boa parte dele, eu acho ele bem fácil, na verdade, né? Vocês viram lá por um bom tempo aí, consegui passar de boaça aí pelas fases. No finalzinho, complica principalmente as fases especiais e o último mundo, né? Se não, também não tem graça, mas... Não sei se é porque eu tenho mais prática com esse do que com outros jogos do Mario ou o que que é. Então vocês me dizem aí, vocês me digam... É, vocês que conhecem também bem a franquia do Mario, se vocês acham ele facinho mesmo ou... Comparado com os outros jogos de Mario, né? Claro. O que que é? Beleza? E... No próximo episódio da nossa Mariotona, vamos começar os jogos 3D do Mario. Esse daí foi o último Mario que a gente viu, né? Nessa primeira fase aí da nossa Mariotona. E agora a gente vai começar a fase 3D dele com o Super Mario 64. Que, na verdade, dos jogos principais de Mario que eu joguei, eu só não joguei um. Esse daí é o que eu menos gosto. E quando começar a série lá, eu vou falar o porquê, beleza? Mas eu vou tentar, gente, eu vou tentar fazer todas as estrelas daquele jogo, tá? Não garanto que eu consiga, mas a intenção vai ser boa, tá bom? Então passou aí, né? Os créditos com o nomezão do Shigeru Miyamoto e... O Sakaguchi também, né? Que era o diretor da Nintendo na época. O falecido já. E chega a galerinha aí, o Mario, a princesa, o Yoshi e os ovinhos que a gente salvou. O que vai sair dos ovinhos? Olha, sai um monte de Yoshinho. Uh, que fofo! Thank you! E aí? E aí? Conseguimos fazer os 96? Conseguimos? Se não conseguimos, eu vou ter que fazer tudo. Vou ter que procurar onde eu errei. Eu vou procurar mesmo, sério! E tem mais crédito aí. Se não conseguimos, eu vou ter que procurar onde eu errei. E tem mais créditos aí. Agora, com os créditos aos atores, né? A staff do jogo mesmo. Mas, pessoal, que apareceu aí? Suma Brother Monte Molly? Se você pula mundos, não mostra os mundos que você pulou. E se você pula mundos, ele não mostra os mundos que você pular. Então, essa é a recompensa para você fazer o jogo completo. Se quem puder confirmar aí para mim, eu agradeço. Se eu não me engano, é isso. Tem mais. Tem mais. Estamos chegando no final agora. Esse resultado é fácil com você receber o jogo completo. Meca-culpa. E os ex-filhos do Bowser. Agora sim foi. Até ficou escura a tela do Switch. Beleza. Terminamos o jogo. Vamos ver agora. Ixi, não dá? Está só no reset? Está bom. Deixa eu criar um ponto aqui. Por garantia, né? 93. O que eu esqueci? O que eu uso? É perigoso? Está bom. Foi uma perigosa. Não, não é? 6. Atenção! É o superfície! Não precisa fazer nada. Elas não contam, não contam, não contam. Eu deixei para lá. Dessa vez, pelo que eu vi no mapa aqui, não está faltando nada. Então, vamos ver se vai fazer diferença. Ahn... Não, eu quero isso assim. Beleza. Mas essas fases todas a gente já jogou, né? Eu não fiz. Eu fiz essa saída mais difícil, mas fácil eu não fiz. Eu fiz essa saída mais difícil, mas fácil eu não fiz. Não. Esse 8 de setembro de 1,5 de setembro de 1,0 podemos mudar. Isso que eu vi. Mas eu fiz esse lá. Eu esqueci de escrever também. Não, não. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Meforçando o topo de 1,5 de setembro de 1,0 para o 2,0 para dar mais de 1,0 para o 2,0 para o 1.0 para o 1,0 para o 2.0 para o 1,0 para o 1.0 para o 1,0 para o 1.0. Qualqueremente de um? Hostos manuais Todos os portões flyingados morrem Vamosbear paraергнуться. Recreitar para os comentários 3 Recreitar para os comentários Vamos lá para baixo e vamos lá para cima agora. Ok. Rápido, rápido. Se eu saio pelo bastãozinho, ele só volta, né? Brasileirão Tartaruga Para os levantantes terapêutora 2. Deve ser feito para ele. Para os levantantes terapêutora 4.1, vira� estiloaging Papa. Assim, 6.7 e 0.15 de diapositiva. Is Solomon Retrovado Porém! Também kidspection 1. 3. 3. 4. 5. 5. 7. 9. 11. 10. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 32. 33. 34. 33. 33. 35. 33. A Satisfação de F時al A Sabe Coin Beleza. Vamos salvar agora na fase do fantasma. Vamos do 2 e ver se deu certo ou não. Vamos procurar o que vou deixar de lado. Donut Ghost Halls A CIDADE NO BRASIL Salve! 5. 1. 2. 3. 5. 6. Estrelinha, isso daí, completamos. Então as fases da Star Road contam sim. Pra quem falou que não contava, tá aí comprovadíssimo que conta sim, beleza? Terminamos aí a nossa série de Super Mario World e voltaremos no próximo episódio com Super Mario 64. Muito obrigado por assistir essa série, mais essa série. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!